Então, o texto nos ensina algumas coisas. Primeira pedra. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. Como derrubar os nossos gigantes? O processo que vai fazer como vencer os nossos gigantes? O processo que vai fazer a gente derrubar aqueles que nos afrontam. Só que é importante identificar quem são os nossos gigantes antes de ir para a guerra. Não sei qual o seu gigante. Talvez para a mãe, que está com o filho na droga, seja a dor de acordar e saber que ele não está em casa. Talvez é um medo. A orfandade pode ser um gigante. O medo de ser pai pode ser um grande gigante. O medo de falir de novo, porque você já faliu uma vez, pode ser um grande gigante. Todo dia na porta bate o divórcio. Ele está lá na porta da sua casa dizendo, sua mãe separou, sua avó separou. E você está ao ponto de separar. Isso é um gigante. Gigante é aquilo que é mais alto do que nós. Gigante é aquilo que é mais forte do que nós. Gigante é aquilo que ultrapassa o nosso limite humano. A gente não consegue vencer sozinho. Ele é grande. Ele é forte. Ele é de verdade. Gigante é aquilo que nos assusta. Aquilo que dá medo na gente. É interessante que Golias, ele aparecia pela manhã e dizia assim, não tem homem aí? No pôr do sol, ele aparecia de novo. Ele não ficava o tempo inteiro gritando. Ele vinha de manhã e dizia, não tem homem aí? E à noite, no pôr do sol, ele dizia de novo, não tem homem aí para me enfrentar? Não tem Deus de verdade aí? Então, quem são os gigantes da nossa vida? É aquele que acorda com a gente e vai dormir com a gente. Você vai dormir e pensa, será que eu venço os boletos? Você vai dormir e pensa, será que amanhã eu vou ter que enfrentar a mesma guerra de hoje? Você acorda e pensa, você nem pensa, você até quer glorificar a Deus, não sei o que, não consegue. Primeiro pensamento que vem. Primeira mensagem no WhatsApp é do chefe, do gerente da empresa, dizendo que deu tudo errado de novo. E aquela venda, o cara dizendo, não deu certo. E aquela venda, você contava, você acorda de manhã e já lembra que você dormiu brigado com a sua esposa. E já faz 30 dias que vocês estão brigados. E da outra vez, que vocês separaram, quase não deu para voltar. E agora talvez, se separar, não volta mais. É um gigante, é um medo. Você sofreu algo. Cada um tem o seu gigante. São gigantes dentro do nosso coração. Alguns gigantes são externos, outros são internos. Tem alguns sentimentos internos nossos que são difíceis de lutar, difíceis de vencer. São pensamentos, são fortalezas no nosso coração. São temperamentos. São coisas que a gente não queria, mas eles estão ali. Eles são de verdade. E não adianta camuflar, meu irmão. É de verdade. Então, a questão é, o gigante existe, cada um tem o seu. Cada um tem uma forma de lidar com ele. Mas a Bíblia nos ensina, através de Davi. Dez pedras. Ele pegou cinco pedras no riacho, mas eu quero usar dez pedras aqui. Nós vamos usar dez pedras para derrubar o gigante. Então, o texto nos ensina algumas coisas. Primeira pedra. Primeira pedra. Gessé disse a Davi, seu filho. Leves aos teus irmãos uma roupa de trigo. Primeira coisa que eu aprendo, primeira pedra para derrubar os nossos gigantes é, não se promova. Deixa Deus promover você. Davi não se ofereceu. Davi não propôs. Davi estava fiel, cuidando do que Deus deu para ele. E Deus chamou. Deus usou seu pai Gessé para chamar. Então, uma das coisas que eu aprendo para vencer os nossos gigantes é não se apressar. E não fazer aquilo que Deus não pediu para fazer. Não sair do lugar de anonimato sem que Deus tire você de lá. Não sair do lugar de coadjuvante sem que Deus tire você de lá. Não tentar colocar-se à frente de algo que Deus não colocou você à frente. Quando você tenta fazer algo pela sua força, você se promove, você corre um risco de ir para um lugar despreparado. Talvez era o lugar que Deus queria, mas não era o tempo de você estar lá. E Deus sabe o tempo de você estar lá. Se você está preparado para estar lá. Por isso que não se promover é uma característica de homens e mulheres que derrubam gigantes. Não se promover. Não se colocar na vitrine. Não se promover. Não se ofereça. Quem se oferece perde valor. Acontece muito aqui. Eu recebo ligação de pastores. A vive de pastoras, de cantores. Que dizem assim, olha, eu tenho uma agenda aberta. Não quer que eu vou cantar e pregar aí na igreja? Quando uma pessoa faz isso, para mim, o primeiro sentimento é quem se oferece não tem valor. Quem está na vitrine, o preço é mais barato. As coisas mais valiosas da loja não estão na vitrine. Na vitrine está a promoção. Aquilo que vale mesmo está lá atrás, no cantinho. E você só leva os clientes que sabem que vai comprar. Então, quando eu fico em todas as áreas da minha vida, quando eu fico me promovendo, eu erro. Eu estou escrevendo uma mensagem sobre língua. Como lidar com a língua. Com a fala. E eu estou escrevendo e estou apanhando ao mesmo tempo. Mas fica tranquilo, vai chegar a sua vez. Por enquanto sou eu. E eu estou lá, eu estou lendo o Tiago. E a Bíblia fala que a língua é o menor, é um pequeno órgão do corpo. Mas se vangloria de grandes coisas. Nós temos uma tendência a se vangloriar de grandes coisas. Então, fazer isso é um caminho perigoso. Você vai perder. O Golias vai te derrubar. Se você for, sem Deus te chamar para ir lá. Então, espera. Deus te promover. Posso ouvir um amém? Segunda pedra. Davi levantou-se antes de romper da aurora. Preparou tudo que tinha e partiu. Segunda pedra. Essa pedra aqui, ela é valiosa para derrubar gigante. Não procrastine. Não seja preguiçoso. Davi recebeu uma mensagem do pai. Vai lá levar comida para os irmãos. Ele falou. Deixa eu fazer um período de oração. Deixa eu... Espera um pouquinho. Tem um... Assim, ó. Está tão frio. Com chuva ainda. Deixa eu esperar baixar, dar um tempo melhor. Não. Davi não procrastinou. Antes do sol sair, ele estava de pé. Então, uma das pedras que derrubam os nossos gigantes é trabalhar. Acordar cedo. Ser diligente. Deus já... Você já sabe o que tem que fazer? Já sabe? Deus mandou você estudar inglês porque ele tem algo para você lá na frente. Enquanto você não levantar e estudar inglês, não vai vir aquilo que Deus tem para você. Porque Davi não ficou questionando. Ele não ficou pedindo sinal. Os evangélicos têm umas coisas que dão uma raiva. Eles pedem sinal para tudo. Não, tudo é sinal. Estou orando. Para quê? Para Deus dar um sinal? Que sinal, querido? Está na Bíblia. Que sinal você quer? Não, eu preciso de passar alguma coisa, um rometa. Eu preciso... Tu precisa de uma... De um... Tu precisa. Para de pedir sinal. Se Deus já falou. Deus já mandou você honrar essa mulher que está do seu lado, sua esposa. Para de pedir sinal. Eu estou pedindo um sinal para me levar lá para Gramado. Qual sinal você quer? Dinheiro? Não, dinheiro é um bom sinal. É um bom sinal, né? O dinheiro é um bom sinal. Não precisa ter sinal. Se Deus já mandou você fazer, quer um conselho? Amanhã, levanta de manhã e vai fazer o que Deus mandou você fazer. Em nome de Jesus. Não procrastina, porque o gigante vai cair com essa pedra. Com quem é dirigente. Posso ouvir um amém? Terceira pedra. Ele deixou o rebanho com outro pastor. Seja fiel com o que está na sua mão. Presta atenção. Davi, vem cá. O que foi, pai? Vai lá na batalha. Tu é novinho, mas vai lá levar comida para os teus irmãos. Mas Davi tinha um... Sei lá quantas ovelhidinhas. Tinha um pequeno rebanho. Davi fez o quê? Nossa, fui promovido. Agora eu não sou mais pastor, eu sou apóstolo. Agora eu sou grande. Deus me deu uma igreja grande. Grupo de convívio. Tchau. Não, agora? Não. A empresa concorrente me chamou. Vai me dar um salário dobro. Vou ser gerente. Aqui eu sou o terceiro carimbador. Pai, eu vou ser gerente. Não. Sabe o que eu aprendo? Uma das pedras que vence gigantes é ser fiel com o que está na sua mão. Sabe o que Davi fez? Não, espera aí. Aquele rebanho lá ainda é meu? Ainda é teu. Então tá. Chamou um pastor, pegou um cheque. Cuida para mim. Ele não deixou o rebanho sem pastor. Não vá. Se você não conseguir cuidar do que você tem. Aí você pede assim. Deus me usa para as nações. Você não cuida nem dos seus filhos? Deus me dá uma empresa. Você mata o horário. Você é um péssimo funcionário. Deus vai dar uma empresa para você? Como é que Deus vai promover pessoas? Essa pedra é importante. Deus não promove pessoas que não são fiéis no que está na mão. Não tem promoção. Anota isso. Escute. Não espere o muito sem fidelidade no pouco. Não espere a montanha sem ser fiel no vale. Não espere as coisas eternas sem ser fiel nas passageiras. Aquilo que está na mão. O que Deus deu para você agora? Seja fiel. Davi não se empolgou não. Davi falou, peraí, eu tenho minhas ovelhinhas. Por mais que eu for lá agora na frente de batalha, eu vou agora na... Nossa, eu fui convidado para pregar na conferência. Agora é o dia... Agora que eu vou... Não, peraí, minhas ovelhinhas. Fica tranquila. Está tudo bem. Eu estou indo ali, mas eu volto. Cuide do que está na sua mão. Não tente cuidar de pessoas sem a de cuidar do que está na sua mão. Amém? Terceira, quarta pedra. Ele chegou no acampamento exatamente na hora que o exército se alinhava. Sabe o que eu aprendo aqui? Obedecendo ao Pai, você estará no lugar certo e na hora certa. Ele chegou exatamente na hora. Meu irmão, presta atenção. Quando você obedece a voz de Deus, você está na hora certa e no lugar certo. Porque se você estiver no lugar certo e na hora errada, não vale nada. Vocês têm que estar certo na hora certa e no lugar certo. Então, obedecendo ao Pai, você vai de encontro às bênçãos que Ele tem para você. É como se você estivesse em um trilho, em desobediência. E do seu lado tem um trilho em obediência. Está vindo o vagão da bênção de Deus aqui. Você tem que obedecer à voz do Pai. Quando você obedece, você desloca. E quando você desloca, você entra em colisão com a bênção de Deus. Então, quando você obedece, você entra na hora e no lugar certo. A obediência faz isso. A obediência ao Pai. A obediência à voz de Deus. Uma palavra de encorajamento para você. Deus não atrasa e nem se adianta. Ele age na hora certa. Então, Deus não está atrasado com você e nem adiantado. Porque se você avaliar com carinho, você vai achar que Deus adiantou demais com Maria. Maria nem casada estava e agora está grávida. Era uma menina. Parece que Deus adiantou o negócio. Mas Isabel já estava velha em idade. Parece que Deus estava atrasado. Então, Deus parece que está atrasado com Isabel, mas parece que está adiantado com Maria. Não está atrasado e ainda adiantado. Ele está agindo na hora certa em cada um. Porque Deus tem a estação de cada um. Deus sabe a sua estação. Então, não compare o que Deus está fazendo com alguém com o que Deus está fazendo com você. Porque você pode ser Maria gerando algo e Isabel vai gerar o que Deus tem para ela. No tempo de cada uma delas. Quantos entendem o que o senhor está falando? Então, essa pedra é muito importante para você derrubar gigante na sua vida. Você obedecer. A obediência te leva a um lugar de vitória. Quinta pedra. Eliabe, o irmão mais velho, começou a criticar Davi, dizendo que ele tinha outras motivações. Quinta pedra. Se acostume com as críticas externas e internas. Não tem como você derrubar gigante. Entrar em batalhas grandes sem ter crítica. É impossível. Vou repetir. Não tem como você entrar em batalha com golias sem crítica. Pastor, eu não quero ser criticado. Então, fica lutando com o leão. Que aí não tem problema. Leão, leãozinho, ursinho, a gente vai matando todo dia. Agora, para matar golias, te prepara para a crítica. Bem-vindo. E quem vai criticar nem sempre é de fora. Vai ser de dentro. Foi o irmão dele que criticou. Deixa eu fazer uma pergunta. Só uma pergunta. Davi pediu para ir para lá ou não? Ele pediu para ir para a frente de batalha ou não? Não, foi o pai que mandou. Davi queria ser rei ou não? Nunca pediu para ser rei. Mas quem criticou ele foi o seu irmão. José pediu para ser governador? Não. Mas quem criticou e vendeu eles foi os irmãos. Te prepara, os irmãos vendem. Os irmãos de dentro atacam. Porque nem todo irmão é maduro. Nem todo irmão é maduro. Irmãos, o que eu vou falar agora é uma verdade. E eu não falo com dor. Eu estou resolvido. Tem um pastor de uma cidade vizinha aqui que estava orando para mim morrer. É verdade. Ele reuniu a igreja para orar para mim morrer. Não deu certo. Estou vivinho. Estou melhor que o Vasco. Mas aí você pergunta, como? Eu também pergunto. Como? Mas dentro dele tinha guerras e gigantes que ele não venceu. E quem não vence gigante, igual Eliabe, vai atacar aquele que talvez pode vencer. E uma das coisas que é perigoso quando a gente começa a se perder. Sabe por quê? Quando a gente começa a se perder no processo, esse processo de derrubar o gigante não é tão simples. Não é tão simples. Porque tem gigantes que são aqui dentro. O orgulho e o ego é um grande gigante. E ele se alimenta. E ele vai ficando cada vez maior. Trabalhar com isso não é fácil. Sabe por quê? Porque uma das primeiras coisas, escute isso, quando a gente começa a se perder e deixa o orgulho crescer, uma das primeiras coisas que a gente faz é eliminar os amigos fiéis. Porque quando o Davi se perde, a primeira coisa que ele faz é mandar matar Urias, um soldado fiel. Então, sabe o que a gente faz quando a gente está se perdendo? Elimina as pessoas verdadeiras perto da gente. Porque é aqueles que têm coragem de dizer que a gente está errado. E se cerca de bajuladores. E se cerca de bajuladores. Porque bajuladores não ajudam a gente. Os bajuladores, na mesma velocidade, que falam Osana, grita, crucifica. Então, se você tem amigo que fala para você que você está errado, levanta a mão e dá glória a Deus por isso. Não, porque o resto não tem amigo. Quem tem amigo, levanta a mão e dá glória a Deus por isso. Porque amigo é esse que vai falar o que tem que ser dito, se for preciso. Não, porque o resto não tem que ser dito.